Olá, bom dia. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer comentou o resultado das eleições nos Estados Unidos. Vamos então ao vivo ao Palácio do Planalto, onde está a repórter Paula Diotti, que está acompanhando esse assunto por lá e tem as informações. Oi, Paola. Oi, Leandro. Pois é, o presidente Michel Temer fez esse comentário sobre as eleições norte-americanas em uma entrevista a uma rádio. Essa entrevista repercutiu nas redes sociais do presidente. Ele disse que a relação entre o Brasil e os Estados Unidos é uma relação institucional, ou seja, de Estado para Estado, assim como a relação do Brasil com todos os outros países. Ele disse que, portanto, não deve haver nenhuma mudança na relação entre o Brasil e o país norte-americano. Nessa entrevista, o presidente também falou sobre a importância da aprovação da proposta de emenda à Constituição, que coloca um teto para o aumento dos gastos. Ele garantiu que não haverá nenhum prejuízo aos investimentos em saúde e educação. O presidente também falou sobre a reforma da Previdência e disse que o projeto deve ser enviado ao Congresso ainda neste ano. E, Leandro, o presidente Michel Temer tem agenda hoje aqui no Palácio do Planalto. Agora, pela manhã, ele recebe o senador Teomário Mota. No meio da tarde, ele participa da cerimônia de lançamento do cartão-reforma, que acontece aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto. E, no final da tarde, ele tem um encontro com o empresário Humberto Mota. Leandro. Obrigado, Paola, pelas suas informações aí do Palácio do Planalto. E a inflação registrada em outubro foi a menor para o mês nos últimos 16 anos. Os dados foram divulgados há pouco pelo IBGE. Vamos colocar, então, aqui no telão. As informações estão aqui. Em outubro, então, ficou em 0,26%. O índice acima do que foi registrado em setembro, que foi de 0,8%, mas ficou abaixo do que foi registrado no mês passado, no mesmo mês do ano passado, que foi de 0,82%. No acumulado de 2016, a inflação soma 5,78%. Entre os produtos que mais tiveram redução nos preços estão o leite longa-vida, o feijão, a cebola e também os ovos. E agora o assunto é habitação. As pessoas físicas e jurídicas que comprarem imóveis financiados pela Caixa Econômica Federal vão pagar menos juros. Para os clientes pessoa física, a redução na taxa é de 0,25 ponto percentual ao ano. Já para as empresas, os juros reduziram um ponto percentual. A redução vale para imóveis novos e usados. Segundo a Caixa, a medida é um reflexo da redução da Selic, que é a taxa básica de juros da economia anunciada recentemente pelo Banco Central. E além da redução nos juros, a Caixa diminuiu também o limite mínimo de financiamento do sistema brasileiro de poupança e empréstimo de R$ 100 mil para R$ 80 mil. E o brasileiro vai ter, a partir de hoje, uma ferramenta na internet para acessar os serviços da Secretaria do Patrimônio da União. Com a plataforma, vai ser possível, por exemplo, pedir autorização para fazer obras em terrenos da União. Quem está acompanhando este assunto é a repórter Mara Knupi, e é para lá que a gente vai agora conversar com ela. Oi, Mara, bom dia. Olá, Leandro, é isso mesmo. Eu estou aqui no Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, onde daqui a pouco vai ser lançado o novo portal de atendimento da Secretaria do Patrimônio da União, o ESPU. Bastará um clique para que cidadãos, empresas e entidades públicas tenham acesso a 23 serviços relacionados aos bens imobiliários da União. Pelo portal, o cidadão poderá, por exemplo, fazer consultas para saber se um terreno é ou não da União. Poderá também pedir autorização para fazer algum tipo de obra em terreno ou prédio do governo federal. E ainda vai poder pedir permissão, autorização, cancelamento, transferência de uso de imóvel da União. A maioria desses serviços estava disponível apenas de forma presencial. Com o lançamento da plataforma, as pessoas não vão mais precisar ir até a uma unidade de atendimento. A intenção do governo federal, além de tornar o procedimento mais simples, mais rápido e mais fácil, é oferecer comodidade ao cidadão. Então, anote aí o endereço para ter acesso ao novo portal. E-spu.planejamento.gov.br. Volto com você, Leandro. Obrigado, Mara, pelas suas informações. E agora a notícia é para você que é estudante. Sai hoje o gabarito oficial do Enem, vai ser divulgado na página do Inep na internet. Acesse inep.gov.br. Ao todo, 5 milhões e 800 mil pessoas fizeram as provas no fim de semana. Nos dias 3 e 4 de dezembro, o exame vai ser aplicado para 271 mil candidatos que não puderam prestar a prova devido à ocupação de escolas. O resultado final será divulgado no dia 19 de janeiro. E foi divulgado o primeiro relatório de monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação 2014-2016. O seminário apresentou o relatório de monitoramento do Plano Nacional de Educação, o primeiro publicado desde sua aprovação em 2014. O documento mostra como anda o cumprimento das metas do PNE nos dois primeiros anos do plano. O Plano Nacional de Educação traça metas e estratégias de política educacional para os próximos 10 anos. Entre elas, está a garantia do direito à educação básica com qualidade. No caso do ensino fundamental, a principal é a melhoria da qualidade. Todas as crianças de 6 a 14 anos estão na escola. O problema é garantir que as crianças concluam o ensino fundamental e aprendam. Esse é o nosso maior desafio. A secretária também falou sobre investimentos na pré-escola e destacou a retomada da construção de creches no país. A pré-escola é muito importante para melhorar o desenvolvimento emocional, comunicativo e social da criança. Maria Helena Guimarães defendeu ainda a aprovação da PEC 241, que limita os gastos públicos para garantir mais recursos para a educação no país. Nós temos um estudo detalhado da PEC, demonstrando que sem a PEC nós teríamos o caos nas políticas sociais do Brasil, principalmente na educação. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.